Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Jujutsu Kaisen. Aqui é a parte 2 da série. Vamos seguindo aqui. E bom, eu vou seguir esse segundo vídeo aqui até eu terminar todo aqui a prequela, né? Aí nos outros vídeos eu vou fazer tudo numa tacada só, né? Porque os capítulos aparentemente são um pouquinho grandes, né? E não adianta eu ficar dividindo eles de dois em dois. É mais fácil fazer tudo numa tacada só, tá bom? Bom, é isso. Vamos seguindo aqui. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Minha família também é uma casa de outros. A cirurgia é sempre ligada com a morte. Não é só a morte. A morte de um homem morto, tem que ser fechado com a morte. É um trabalho estranho. Por que você disse a outros, O que você disse para mim? Não se esqueça! Não se esqueça, eu não! Quando você se derrubar, você pode fazer isso mesmo? O que você acha que você pensa que o seu sangue é malo. Mas isso é possível. Agora, você pode fazer isso mesmo. O que é isso? O que é que eu estou hoje? Eu estou hoje a comer uma coisa que eu não posso fazer. Você está com um café, você está com um banho em casa, você está com uma música, a partir de quando eu estou com uma emoção, não está por conta de eu, mas você está com uma coisa que eu estou com medo de me. Eu estou com uma coisa que eu estou com uma coisa que eu estou com você. O que você quer dizer? É uma coisa que eu estou me desculpando. Eu não sei se eu morrer quando eu morrer, mas... Eu não quero desculpar. Satoru, eu te pedi. Você é um acerto. Bem-vindo, o de Auxerci. Mas você não precisa de lutar, não é? Esquina, eu e o Fuxi Guro, então... Ok, se você fizer, você fizer! Bem, você não tem que lutar, mas... Ah, você tentou! O que é isso? Fushiguro! Agora eu vou ficar bem feliz, né? FUTA NITAMON, amanhã é o decaque! Vamos迎er os 3 anos de 1. A menina de aço que foi desbloqueada, né? Grande Nobara, adoro ela. Vamos lá! É isso, hein? Vamos! A menina de aço que foi desbloqueada, né? A menina de aço que foi desbloqueada. A menina de aço que foi desbloqueada, né? 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 É o L2 que defende. Bora. Come! Vamos lá. Vamos lá! Vamos, vamos! Esse é o nosso trabalho? Vamos! Vamos, vamos! 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 . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DELECT NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está parecendo o trabalho Como siliconou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, agora é os dois aqui, ó Abata com o movimento despertado, complete a missão, ok? Ok, ok, ok Ok, ok, ok O que é isso? Você quer que esteja escala? Um dia que não vai vir aqui, eu vou passar a $1. A $1 é a $1. O que você quer que esteja escala, não é o que você quer que esteja escala? Não há uma nuance de escala, mas não tem uma diferença de escala. Eu vou dar isso Eu vou dar isso Eu vou dar isso Eu vou dar isso Eu vou dar o peso Eu vou dar isso Eu vou dar isso Esses são todos os que estão Eu estou bem, eu estou indo Eu estou indo É... Acarem, ou não... Espere? Um ponto de ir? Há um sorriso. Tem, 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 tem... É que não tem um sorriso. Não tem nada de ver... O 4, o 3... O 3, o que é o que é o que é? Eu tenho certeza... Por isso, o que é um trabalho de um trabalho... Estou tranquilo, eu... Se eu morrer, eu não vou morrer... Se eu morrer, eu não morrer... Não é? Eu acho que é preciso ensinar tudo para mim Então eu não vou te ajudar Você vai te ajudar Eu vou te ajudar E é que você tem um caminho pra você Eu gostaria de te ajudar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o agressivo é o soco. E o cooperativo é o... Tá, esquerda e direito, tá. Ative um bônus de cooperação atacando juntos com seu aliado ou protegendo de um ataque inimigo. Ative esse bônus pra carregar ainda mais sua energia amaldiçoada, ok? Seria o pra esquerdo na seta. Vem cá, meu amigo. Vamos aí, vai. Deixa eu ver. Ataques conjuntos. Execute um feitiço de ataque conjunto com um analógico pra trás e quadrado. Feitiços de ataque conjunto não podem ser defendidos. Inimigos atingidos entre um estado de tontura especial. Se o aliado atingir um inimigo com um feitiço de combinação ou distração nesse estado, vocês ativarão um ataque conjunto. O ataque conjunto aumenta o nível de energia amaldiçoada dos dois, permitido que causem deno altíssimo, ok? Cai, bicho. Cai aqui. Vem cá. Pera aí, gente. Tô tentando fazer. Calma. Meio confuso aqui. Execute um ataque conjunto bem sucedido. Isso! Eu tinha conseguido, mas não sei como, véi. Ataques! 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 Tem que bater e segurar, será? Ataques! 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 Deixa eu ver. Fica parado. Ah, entendi. Tem que apertar duas vezes. Quando soltar pro ar, é pra fazer pra trás e quadrado de novo. Entendi. Quando seu nível de energia amaldiçoada está no máximo, você pode usar um movimento despertado. Ative-o com L2 e R2. Ele varia de ataques poderosos à expansão de domínio. Cada personagem tem um movimento diferente. O movimento despertado só pode ser ativado uma vez por batalha. Ok? Spamando os negócios é muito bom, véi. 1h do que... 1h do que... 1h do que... 1h do que... Só meetingá. 1h do que... 1h-jo dos vozes. Deixa carregar, peraí. 1h do que... 1h do que... 1h do que... 1h do que... 2h do que... Fica parado, meu filho Era fazer o negócio, não tô conseguindo Vem cá Ah, se mexeu de novo Cai no chão, ae Ah, se mexe de novo, o mesmo ataque Ah, não dá pra pular, ok Pera aí, galera, tô nubando aqui Ainda não me acostumei com a mecânica do jogo Isso, peguei, finalmente Ah, finalmente, pronto Tava se mexendo, não conseguia acertar, véi Ah, tchau Ah, tchau Ah, tchau Ah, tchau Não é? Não é que se desculpe? Você não pode se desculpe. Não é que se desculpe. Não é que se desculpe. Não é que se desculpe? Não é que se desculpe? Eu também me perguntou, mas... Por que você veio com o juiz de coragem? Eu queria viver em português de Tokio. Por que você não pode se desculpe? Você pode se desculpe. Eu é o que é meu. Eu também agradeço. Eu também. Eu também. Eu não tenho que viver em português. Eu não tenho que viver em português. Eu não tenho que viver em português. Obrigado. Vivimos sem o tempo. Beleza para ser R honey. No passo ha我知道ir em português, então. Tidão do acordo dela nela que tem acertou. Sim! O que é thorough? puisque sim. Tidão do acordo certo! Tidão do acordo com isso. Tidão do acordo com isso. Então vamos lá! Vivo de K! O que foi? Seis! O que foi, Fuscigrô? Natsumi... O que foi? 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 Acabando, hein, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vá, complete a missão, evite reduzir, acerte um feitiço de energia amaldiçoada. Bora. É isso? Vamos! Vá, vai, vai. Vá, vai, vai. Vá, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, amigão. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. E aí Só que... Onde está aqui? Está em um lugar... Não tem nada que ver... O que é o que é? 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 Não é? Não, Kuchisaki! O Itador? O que é que eu vou? O que é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Breet�! Wic raglanjas! Mamães! Tome mato! Coitado! Tomemata! Tomemata! Redraw! Tomemata! Tomemata! Tem uma educação de Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Descobre o ombro dos caras! E aí Daí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho. Isso. E de cima e rouba o seu exame. Tudo bem. Mais uma nota S. E plim! Nantokana... O que é isso? Boa hora, galera. O que é que você quer dizer? Agora é controlar o Sukuna contra a maldição Igual no anime lá que ele faz isso Ela é aleluia Ah, desculpe! Não, não, não! Mas... O Teguinho Sileza... Não é uma verdade real? Não acredito Não há mais deачos para a maldição Não há nada. Mas... Como dizer que a morte era legal... O sangue é que se transforma com a emoção humana. Então... Então... O medo... O medo... O medo... Não, 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 não! Tchau, tchau. Uma imã-cadinha Um pouco, eu estou pensando Ei, os gatos vão matar Vamos lá Você é louco Ah, eu já me desculpe. Não, não é? Ok, ok. Então... ... agora, eu vou morrer! Olha, eu vou me derrubar! Desce aqui, vai, maluco. Peraí. Peraí, gente, tentando fazer um negócio aqui. Ai... Vem cá. Eu estou me confundindo muito entre o L2 e o L1 aqui nesse jogo. Eu estou me confundindo muito. 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 É difícil, o movimento despertado eu não acostumei a fazer ainda. Use seu punho. Nem sei como é que eu peguei esse troféu. Pronto, deu. A verdadeira não é que o fato, King era. O que não é? Não é que eu fico. Os inimigos são atos de lei. As símas, eu apenas me lembro do que eu fornece. Se menos não é que eu sou块. Eu sou. Eu... eu vou te ajudar com alguém... Eu vou te ajudar... Eu vou te ajudar... Eu vou te ajudar... Você vai te dar o seu corpo... Eu vou te mostrar... Eu vou te mostrar... O que é isso? 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 O que é isso?